Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma aula de decoração. Eu estou aí com um mini bolo, é um bolo de 13 cm de diâmetro. Ele ficou com 8 cm de altura. E esse bolo, gente, o recheio dele é brigadeiro de ninho e brigadeiro tradicional. A receita dos recheios está num curso exclusivo de recheios que a gente tem. Então, se você quiser adquirir, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. E você vai ter acesso aos recheios que fazem sucesso, aprovado pelos meus clientes e pelos seguidores aqui do canal. Então, você pode ter o acesso. Eu aí comecei, né, colocando a pré-camada do chantininho do jeitinho com a tira-batedeira. E depois eu vim com o chantininho que eu tingi de amarelo gema e uma gotinha de marrom. E aí eu vou aí, primeiro eu espatulei a parte de cima, alisei. Agora eu estou alisando a lateral com essa espátula amarelinha da Bluestar. E aí onde estava faltando o chantininho eu fui completando e alisando novamente. Então, em vez de você ficar alisando demais, a conta passa na espátula demais, você passa. Viu que não completou tudo, não chegou a espátula, você completa com o chantininho e aí passa a espátula novamente. E eu fui fazendo as quinas aí de cima do bolo. Não precisava ser quinas perfeitas. Então, fui fazendo uma quina bem aleatória aí pra depois dar continuidade na decoração. Essa é uma decoração de tema infantil, uma decoração que eu achei que ficou muito linda e eu quis compartilhar com vocês. Olha só, eu vou aí dividir mais ou menos a metade do bolo com a faca mesmo no olhômetro pra eu fazer o detalhe que eu queria fazer. Então, dividindo a metade pra fazer o detalhe. Já peço que se você gostar do vídeo, por gentileza, dá seu joinha. Clique no gostei, se inscreva no canal se você não excitou ainda, porque você é muito bem-vindo por aqui. E agora eu estou colocando aí farinha láctea pra imitar a areia. Então, era um bolo tema praia e eu estou usando a farinha láctea pra imitar a areia. A farinha láctea é bom porque ela fica bem parecida com a areia mesmo e ela é muito gostosa, muito saborosa. Então, assim, eu amo usar a farinha láctea pra dar essa imitação mesmo da areia. E na lateral, eu coloquei a farinha láctea no tabuleiro, no prato de MDF e fui puxando pra cima com esse pincel, que eu achei mais prático fazer assim. Então, eu fui colocando e puxando pra cima com o pincel. Na parte de cima, eu fui colocando a farinha láctea no próprio pincel e fui aplicando no bolo. Então, esse é o jeito mais fácil que eu achei. E na outra parte, eu vou fazendo aí, eu usei azul turquesa, que eu usei aí. Usei turquesa e vou fazendo aí, colocando pra imitar a parte que é do mar. Então, um lado ficou imitando a areia e outro lado ficou imitando o mar. Vocês vão ver que lindo que ficou. E eu vou colocando em todo o bolo. Eu hidratei, em todo o bolo não, na parte do meio, né? Eu hidratei com leite condensado. Então, tem a receita do chantininho aqui no canal. Essa massa chifon que eu usei também, tem receita aqui no canal. Então, você pode ter acesso à massa e ao chantininho que eu uso. Tá tudo gratuito aqui no canal. E o recheio dos recheios que a gente utilizou, como eu falei, você pode adquirir o nosso curso de recheios pra ter acesso a esses recheios exclusivos. E eu fui colocando em toda a lateral e também na parte de cima. Depois disso, eu vou alisando com a espátula mesmo. Eu não misturei demais na hora que eu coloquei o corante, porque eu queria justamente que ele me desse uns tons diferentes. Então, perceba que não tá tão misturado. Tem uns tons mais claros, um pouco mais escuro. Porque eu queria justamente esse efeito do mar, né? Que não é tudo igualzinho. Então, aí, olha, eu fui alisando na lateral também só com a espátula. E depois de alisar a lateral, perceba que na lateral também eu deixei mais curvadinho. Porque eu queria dar esse detalhe de onda, que vocês vão ver daqui a pouco. E aí, depois que eu não precisei usar a espátula, aquela amarela, porque essa espátula aí já me deu o que eu queria. E depois eu passei um pouquinho de chantilly branco na parte de cima, pra dar aquele efeito, sabe da onda? Quando ela chega lá no mar, que ela fica mais clarinha, aquela parte meio espumada. Então, eu queria dar esse efeito. Então, eu fui tirando o excesso aí, pra ficar parecendo com essa parte aí. Aí, eu vi que tava muito branco, eu coloquei um pouquinho mais de turquesa aí, pra dar todo o detalhe. E fazendo o detalhe da decoração. Gente, eu amei o resultado desse bolo. Foi pra minha sobrinha, pra Aninha. E, assim, como que Deus faz as coisas, né? Um dia, no dia do aniversário, ela ama fazer aniversário. E no dia do aniversário dela, gente, ela tava internada, tadinha. Porque ela teve, né, uma complicaçãozinha e pessoa ficar internada. Então, assim, ela passou o aniversário internada, mas ela no hospital, o pessoal foi muito receptivo com ela. Cantaram parabéns. Foi um dia muito especial pra ela no hospital. Até fiquei com ela lá no dia. E aí, ela chegou em casa, a mãe dela quis fazer uma surpresa pra ela fazer o bolinho pra cantar o parabéns. Porque ela ama aniversário. Aí, eu fiz esse bolo rapidinho pra gente cantar o parabéns pra ela. E ela ficou muito, muito, muito feliz. Foram seis aninhos dela. E ela ficou muito feliz com a surpresa. E ela ganhou, eu acho, umas três festas de aniversário depois disso. Porque ela ama fazer aniversário. E aí, eu vou colocando aí mais um pouquinho de branco, tá vendo? Pra dar mais um detalhezinho. E vou puxando um pouquinho com a espátula pra dar o efeito mesmo de mar. Olha só. Então, em toda a lateral, essa parte aí do meio, eu coloquei o branco. E vou puxando. E coloquei um pouquinho também em cima pra dar uns detalhes também. E vou colocando o topper agora, olha só. Da menininha brincando na areia. Coloquei o topper. Eu achei muito lindinho também esse topper. E o nome dela? Ana Sofia com a idade de seis anos. Olha que lindo. E aí, depois que eu coloquei o topper, olha só o que aconteceu. Gente, eu percebi que tava faltando areia. Tinha muito mais, tinha pouca areia. E aí, eu tive que dar uma ajustada e colocar um pouco mais de areia. Olha só. Um pouco mais de areia porque tinha mais cores do topper. Eu coloquei mais areia. Então, diminuiu o mar. E coloquei mais areia pra ajeitar. E aí, eu novamente mexi com a decoração da parte do mar aí pra ficar bem bonitinho pra ela. Olha só. Mexi novamente. Fiz novamente aquele efeito que eu tava fazendo. Porque a menininha não podia brincar tão pertinho do mar, né gente? Aí, eu fiz novamente o efeito pra ficar mais bonitinho. E esse tema é muito bacana, né? Então, é isso, gente. Esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que inspire vocês, que ajude com as técnicas. Se você gostou, por gentileza, dá seu joinha e clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Deus abençoe você. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.